Olá, 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 eu sou o Dino da Costa, estou aqui para dizer-vos que o meu diário tem sido assim exatamente, correrias, tem que ter tudo em dia. Neste momento estou a me preparar para começar com o programa Namíbia em sua casa, este programa que vai ao ar daqui a pouco. E imagina, desde que horas é que eu estou aqui na rádio? Desde as 5 horas para tal, eu preciso disto aqui para manter o organismo em dia, porque com o frio que se faz sentir no Namíbia é necessário ter pelo menos alguma coisa que nos aqueça. Então, vou tomar um pouco antes de começar a executar o meu trabalho. Pois é, vocês não conseguem ver aqui o vapor, mas pelo menos é isso aí, está quente. Posso mostrar através da temperatura aqui, são 45 graus, exatamente, de temperatura neste momento, agora 44, pois é, 44. Então, tem que tomar um pouco. é Tio Vila, não é café. Apesar que é leite ou aquela, não, é mesmo Tio Vila, de pala-pala. Faz bem. Pois, tem aqui um book, datas ambientais, para poder nos guiar e permitir com que nós tenhamos sempre alguns assuntos na ponta da língua. É preciso ler também um pouco. Então, eu não leio só este livro, leio outros livros, não é? Mas este aqui, porque o mês de junho está recheado de datas especiais para a área do ambiente. E a agenda que não pode faltar, juntamente com a esferográfica. Não é muito cara, mas é essa que eu uso para fazer as minhas anotações e porque cada dia tem sempre um novo assunto. Por exemplo, há pouco tempo eu recebi uma chamada. E esta chamada é exatamente relativa ao nosso trabalho, porque alguém precisava de saber se tem algum espaço para poder divulgar uma atividade. Bom, o programa, não me bem, sua casa tem uma particularidade. E essa particularidade é trazer informações que são de interesse social. Mas há sempre alguém que liga e diz, não, eu tenho uma atividade para realizar, enfim. Então, nós precisamos anotar para agendarmos para o dia seguinte ou nos próximos dias de acordo com a natureza do programa. Por exemplo, numa sexta-feira nós podemos sim tratar de alguns assuntos que não fazem parte daquilo que é o figurino do programa. Mas em todo caso, este é o meu diário. Então, sempre que eu saio de casa, trago sempre essa minha pastinha. Não é muito grande, mas cabe aqui muita coisa. É aqui onde eu trago a minha pendrive, trago o meu microfone. Quando eu precisar fazer um trabalho assim direcionado com o interlocutor, uma entrevista assim gravada, eu coloco já aí tudo. Enfim, então, é basicamente isso. E os fones, né? Além dos fones da empresa, nós temos a responsabilidade de trazer os nossos para facilitar. Por exemplo, se eu estiver a fazer a entrevista com esta minha máquina, o que eu faço? Eu conecto estes auriculares aqui para facilitar com que no momento da entrevista eu consiga perceber que qualidade sonora eu estarei recebendo e assim poder, então, ouvir se a qualidade é aquela desejada ou se calhar está entrar algum som a mais e eu poder regular enquanto estou a fazer a entrevista. Então, é mais ou menos isso o que nos traz todos os dias aqui, sempre que a gente está no ar, é porque nós preparamos já muita coisa e com muita antecedência. Por exemplo, esta câmera que eu estou a usar para fazer esta gravação também deste vídeo, também vem exatamente no meu kit que eu levo sempre que eu precisar de fazer algum trabalho jornalístico. Então, isso facilita com que nós tenhamos exatamente o produto final com a qualidade desejada. Então, eu quero agradecer a todos por acompanharem-me até agora neste vídeo. Nosso muito obrigado. Nós temos a certeza que o recado chegou. Namibem Sua Casa é o programa que eu apresento e faço questão de todos os dias também trazer a imagem em direto através do Facebook. Obrigado! Estamos juntos! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.